Salve, salve rapaziadinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pra quem não me conhece, eu sou o Christian Carvalho e mano, vocês acharam que não ia ter vídeo, né? Vocês acharam, eu sei que vocês acharam que não ia ter vídeo aqui no canal, mano Obviamente que eu não ia deixar vocês sem vídeo, rapaziada Hoje eu tô trazendo pra vocês mais um BR Responde, que é um vídeo que vocês impedem muito, né? Inclusive se você não acompanha o canal lá no Instagram, vou tá deixando aqui embaixo, ó Já segue lá, as perguntas vêm todas de lá e eu selecionei algumas perguntas aqui pra responder pra vocês Então já corre lá e aproveita, mano, e já se inscreve aqui, beleza? Pra você que ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal que é pra fortalecer Tamo aí a meta de mil inscritos, quero bater essa meta aí o quanto antes, beleza? Então já fortalece, deixa o seu like que é pra fortalecer o canal e tamo junto Sem enrolação, roda a vinheta, vai! Então, rapaziadinha, é o seguinte, selecionei aqui algumas perguntas de vocês que me mandaram lá no Instagram Vocês me mandaram diversas perguntas lá e eu selecionei algumas delas pra responder aqui em vídeo pra vocês, beleza? É o BR Responde, que vocês me pedem demais Então tô trazendo aqui pra vocês hoje e eu selecionei algumas perguntinhas que eu vou ler pra vocês aqui agora, beleza? E a primeira pergunta, rapaziada, é do Luide Colcino Acho que é isso mesmo, meu parceiro Luide, tamo junto, um salve pra você, valeu pela pergunta Ele tá perguntando o seguinte Faz um vídeo você jogando futebol Mano, esse vídeo vai sair sim, beleza? É uma questão de tempo aí por conta dessa pandemia, disso tudo aí que a gente tá vivendo, né? Vocês sabem, tá tudo parado, nada tá funcionando Então, infelizmente, não posso gravar esse tipo de conteúdo pra vocês até então, rapaziada Mas já tem muito vídeo já no tente preparado pra gravar e pra trazer pra vocês aqui no canal, beleza? Então, só acompanha, mano, porque tá vindo muita pedrada por aí, beleza? Então, logo menos vai ter vídeo, mano, vou tá gravando o jogo da vida real Sei que vocês curtem, vou tá gravando o desafio, enfim, mano Só acompanha o canal porque tem muita novidade, meus queridos E a segunda pergunta, né? Foi do meu parceiro MSDCD Mano, troca esse link seu, meu parceiro Como é que eu vou te divulgar aqui, meu parça? Mas esse aí que tá aparecendo na tela MSDCDM12 Esse mesmo, esse parceirinho aí que tá sempre comentando também nas fotos Que tá sempre acompanhando o canal Que tá sempre fortalecendo, meu parceiro Um salve pra você, tamo junto Você vai fazer um sorteio quando chegar aos mil inscritos, rapaziada Esse sorteio vai sim acontecer Inclusive, eu quero relembrar vocês aqui Pra quem não sabe, né? Pra quem tá chegando agora no canal Eu falei isso num dos primeiros vídeos Lá atrás, se você não viu, volta lá e assiste Mano, eu vou tá realizando um sorteio aqui no canal Assim que a gente bater os mil inscritos, rapaziada Esse sorteio vai sim acontecer Eu vou tá sorteando aí uma camisa oficial do Barça, né? E um outro complemento mais aí Que tá por decidir, beleza? Mas esse sorteio vai sim acontecer Então, fique ligado Já se inscreve no canal pra você participar Manda esse vídeo pra geral, beleza? Quanto mais pessoas participarem Mais chances vão ter de ganhar Fechou? Então, vamos lá pra próxima pergunta Que é do meu parceiro, mano Meu parceiro Paulo Ricardo Meu brother Mano, tamo junto, meu parceiro Saudades, filho Logo menos tamo junto Esse meu parceiro, rapaziada A gente tem muita resenha junto Mano, tem muita história Muita coisa que a gente passou junto na infância Resenha de futebol Inclusive, eu posso trazer um vídeo pra vocês aqui no canal A respeito disso, né? Dessas nossas resenhas e tal, mano Muita bagunça, velho Nossa, infância, moleque é bravo demais Mas, enfim, ele tá perguntando aqui O que te motivou a criar o canal Você é fera, meu parceiro? O que me motivou, rapaziada A criar o canal Foi o simples fato de eu amar o futebol, né? De eu amar esse esporte De eu gostar demais Sempre tive sonho Como 95% de vocês que estão assistindo aí em casa E ser um jogador profissional e tudo mais Mas, enfim O que elevou ainda mais Esse aspecto de eu estar criando o canal Foi ter me mudado pra Barcelona Entendeu? Por ter me mudado pra cá Por vivenciar isso aqui, né? Por ter ido no estádio Por ver os jogadores E, mano Eu pensei assim Eu vou transmitir pra rapaziada Sabe? Que tá assistindo de casa O que eu tô passando, entendeu? O que muita gente não tem A oportunidade de viver De conhecer Eu queria passar o que eu tô vivendo pra vocês Então, esse foi um dos grandes motivos Que eu tô criando o canal Pra tá mostrando a minha experiência pra vocês Pra vocês terem uma ideia do que acontece E é isso, mano Foi um dos grandes motivos Que eu tô criando o canal Foi isso A minha paixão pelo futebol E por ter me mudado pra Barcelona Que é uma cidade, velho Que respira o futebol Os torcedores são fanáticos Os caras, mano Veste a camisa literalmente Tá ligado, rapaziada? Então, esse aí foi um dos grandes motivos Meu parceiro Paulo Tamo junto, meu querido Valeu pela pergunta E, ó Logo menos tamo junto, hein? A gente vai tratar uma ideia depois aí Em off Pra gente estar organizando esse vídeo aí Que tem muita resenha, rapaziada Tem muita história pra contar Desse meu parceiro aí Fechou? Valeu, meu parceiro Um abraço Tamo junto E a próxima pergunta aqui Do meu parceiro Emodan Santos Emodan aí, né? Que tá sempre aí comentando também Que tá sempre fortalecendo o canal Que tá sempre junto Meu parceiro emodan Tamo junto, meu fera Um abraço Quais conteúdos irão aparecer no canal Depois da pandemia? Abraços, irmão É nóis Tamo junto, meu parceiro Mano Os conteúdos que estão pra sair no canal Após essa pandemia, né? Depois que terminar essa quarentena De vez, mano Que eu já não aguento mais ficar parado Tô louco pra gravar pra vocês Eu garanto, rapaziada Como eu já falei no vídeo aqui Tem muito vídeo vindo por aí, mano Tem muito vídeo top Vindo por aí Vocês não vão se arrepender Acompanhe o canal Tem vídeo Pra vocês terem uma ideia E spoiler aqui, ó Tem vídeo de eu indo na casa do Messi Mostrando a casa do Messi pra vocês De tour pelo Camp Nou Eu mostrando tudo Do estádio do Barcelona pra vocês Lojas do Barcelona Loja da Nike Mano Tem muito conteúdo top Rapaziada É o prazo de terminar Essa pandemia Essa quarentena aí Que a gente vai trazer Muito conteúdo top Pra vocês aqui no canal Beleza? Então só acompanha Que não é só promessa, tá? O vídeo tá no pente E logo menos Eu tô trazendo pra vocês Fechou? Então valeu, meu parceiro Modano Aquela pergunta A Júlia Paula Acho que é isso mesmo Júlia Pauli Acho que é isso mesmo É de qual time? Tá perguntando aqui Qual time que eu trouxe? Eu sou corintiano, né? Desde pequeno Nasci de criado corintiano E o time que eu trouxe aqui fora É o Madrid Eu sou merengue Eu sou madridista Por mais que eu viva em Barcelona Pra quem não sabe Eu moro em Barcelona Aqui na Espanha Mas eu sou madridista Eu trouxe pro Real Madrid Fechou? Obrigado, Júlia Pela pergunta Tamo junto Meu parceiro Santos Anderani Matheus Que tá sempre junto Também, meu parceiro Tamo junto, Matheusinho Um abraço pra você O que você faz além do YouTube? Rapaziada Essa é uma pergunta Que muita gente tem curiosidade, né? Muita gente aí Me faz essa pergunta E, mano Eu sou tipo o pai do Cris Eu faço de tudo, rapaziada Eu faço de tudo Até porque, né? Eu vim morar em Barcelona Eu saí do meu país Eu tive que mudar a minha cultura Tive que aprender outros costumes E quando você sai do seu país, rapaziada Que você chegue em um país que não é seu Que você aprende uma cultura que não é sua Costumes que não são seus Você é obrigado a fazer de tudo Então, eu já fiz de tudo aqui Já aprendi muita coisa Mas, enfim Esse é um conteúdo pra outro vídeo, né? O intuito do vídeo de hoje Não é falar a respeito disso Então, se vocês quiserem Eu posso trazer um conteúdo Relacionado a isso A minha vida pessoal Que não é o intuito do canal Mas eu posso trazer um vídeo A respeito disso Beleza? Mas, de qualquer forma, parceiro Tamo junto, Matheusinho Valeu pela pergunta Fechou? O Rian Stigaribia Mano, esse parceirinho também Que tá sempre junto, meu parceiro Um salve Forte pra ti Tamo junto Valeu por estar acompanhando o canal Que eu tô fortalecendo sempre Ele tá perguntando aqui Mano, na sua opinião Qual o melhor técnico da história Que mudou um time de mal a melhor? Rapaziada Acho que 95% de vocês Que tão me assistindo aí de casa Vão concordar com a minha opinião Mano Que é uma só O Tite, pra mim Na minha opinião É o melhor técnico Que já existiu no Brasil, mano Porque, velho Na moral O cara veio do Grêmio Passou pelo Corinthians E hoje é técnico da seleção brasileira Rapaziada O cara fez história no Grêmio Fez história no Corinthians Sem sombra de dúvida Todo mundo Sem clubismo, rapaziada Até quem não é corintiano Quem é São Paulino Santista Sabe da história do Tite O cara foi um monstro no Corinthians Ganhou tudo Ganhou tudo que podia Hoje ele é técnico Atual da seleção brasileira Chegou onde chegou Por conta do currículo dele Então Pra mim O Tite É o melhor técnico Do Brasil Na atualidade Rapaziada O Tite É monstro, mano Então, na minha opinião O Tite Foi o técnico Que alavancou Todos os clubes Que ele passou Beleza? Valeu, parceiro Rinhão Pela pergunta Tamo junto, meu parceiro É... O Vini Sobrinho 06 Tá perguntando aqui, ó Quem você acha Que vai ganhar A Champions? Vini Sobrinho Um salve pra você Tamo junto Ó, na minha opinião É... São três times aí Que vem forte, né? Como eu tô acompanhando aqui Inclusive o Barça Vai jogar o jogo De volta Contra o Napoli, né? Um jogo que teria Que acontecer Antes da pandemia Começar, né? Quando começou Essa pandemia aí Já tinha uma data Pra esse jogo Então foi cancelado Mas agora Já tem uma data Prévia pra esse jogo Acontecer O jogo de volta Contra o Napoli Da Liga dos Campeões E, na minha opinião, mano Barça Real E Paris San Germano Que tá indo buscar também Que vai vir forte São os três times aí Que, na minha opinião Tão ali no topo Brigando pelo título E vai dar O rumo desses três aí Fechou? Então Tamo junto, meu parceiro Vini Sobrinho Valeu pela pergunta O meu parceiro Ítalo Underline Gabriel Meu parceiro Salve pra ti Tamo junto Ele tá perguntando o seguinte Você pretende entrar Em uma carreira profissional De futebol? Mano Essa pergunta é bem legal Também, rapaziada É Se vocês acompanharam Obviamente Quem não acompanhou Mano Eu Como vocês Sou um fanzaço Do Fred Ele terminou Recentemente Uma série aí No YouTube No canal Desimpedidos Ele mostrou A série dele Como jogador profissional E tal Do processo Que ele passou Mano Realizando um sonho Dele, né E garanto também Que é de muitos de vocês De mano Eu me inspirei demais O Fred é top Tá ligado? E tipo Ele não é novo Ele deve estar Chegando nos 30 Tá ligado? Então ele conseguiu realizar Então nunca é tarde, mano Eu já tô com 26 Mas enfim Se surgiu uma oportunidade Quem sabe, rapaziada Vamos pra cima Mas enquanto isso Eu tô aqui Gravando pra vocês Beleza Trazendo conteúdo Que eu gosto de fazer também E marcha Vamos pra cima A oportunidade que surgir A gente abraça Falou meu parceiro Pela pergunta E o meu parceiro Ju César Acho que é isso mesmo Ju César 4088 Quando acabar a pandemia Você vai vir pro Brasil Bom meu parceiro Essa é uma pergunta Difícil de responder Mano Essa questão da pandemia Essa quarentena Acabou mudando Os planos de todo mundo De todo mundo Não só de alguns Mas de todos E não sei Não sei Posso sim, né Não tenho dados Obviamente Mas pretendo sim Pro Brasil E quem sabe, mano Quem sabe mais pra frente Sei lá Gravar um vídeo Com os inscritos E tudo mais Mano Vai ser bem da hora Mas isso é uma coisa Que não tem como responder Até porque Ninguém esperava essa pandemia Essa coisa toda Que aconteceu E enfim Tem muita coisa Pra acontecer Que a gente não sabe Mas planos Eu tenho sim Pra ir pro Brasil Mas Deus sabe o dia Rapaziada Então vamos que vamos A próxima pergunta Que é do Marcos Vinicius F Se não me engano Marcos VNF Underline Você pretende chegar A que meta de inscritos Nesse ano No canal Qual a sua expectativa Então, parceiro Como eu falei No início de um vídeo Eu pretendo chegar A meta de mil inscritos Que é a primeira barreira Que eu quero ultrapassar Que é a meta de mil inscritos Aqui no canal Que a gente vai chegar Eu vou chegar A cinco anos de vocês Então, mano Já compartilha esse vídeo Rapaziada Pra geral Mano É vocês que vão me ajudar A bater essa meta Eu tô com vocês E vocês estão comigo Mano Eu espero a gente chegar Aí junto A essa meta De mil inscritos Não vai demorar A gente tá muito perto Né E esse ano ainda Rapaziada A gente tá em julho Né A gente tá aí No meio do ano Então Até aí No finalzinho do ano A gente já vai ter passado Se Deus quiser Essa meta Beleza Conto com a ajuda De vocês Então Marcha, moleque A primeira meta Aí Os mil E depois Deus abençoe Fechou? Tamo junto O parceiro Marcos Valeu pela pergunta E Foi isso Essas foram as perguntas Que eu selecionei aqui Pra vocês Acho que foi isso Não tem mais nenhum É isso mesmo Rapaziada Muito obrigado Por vocês que assistiram Até aqui Valeu Por ter acompanhado O vídeo Mano Mande perguntas Pra mim tá respondendo Em vídeo Lá no Insta do canal Que eu vou tá deixando Aqui embaixo Fechou? Muito obrigado Rapaziada Tamo junto Se inscreve no canal Pra fortalecer Beleza? Deixa o like aí Pra me incentivar A gravar mais pra vocês E Tamo junto rapaziada Até o próximo vídeo Valeu E falou